Fala aí rapaziada! Olá Maria! E hoje estamos aqui para mais um vídeo. Galera, nesse vídeo você vai aprender como dar um chute muito forte com muita técnica. E pra isso eu trouxe aqui o René, que é do Grupo de Estudos de Futebol e Futsal da USP. Ele auxilia vários times profissionais e scouts aqui no Brasil. Olá a todos! Música E sempre treine com as duas pernas. Hoje vamos destacar 5 pontos que vão ajudar você a chutar mais forte. Ponto 1. A área de contato da bola. A bola na hora do chute tem que ser contatada bem no meio da bola. Se você chutar forte e pegar muito embaixo, ela vai subir. Se você chutar muito em cima, vai ser difícil você botar força na bola. Então tem que ser no meio da bola nessa região aqui. Segunda parte importante. Zona do pé de contato com a bola. É o peito do pé. Então é essa parte daqui que vai entrar em contato com a bola. Tá? Então como você vai fazer pra fazer essa parte entrar em contato com a bola? Você vai ter que inclinar um pouco o tronco. Vai entrar essa parte e encaixar na bola. Então, se você ficar com o tronco muito em pé, você vai ver que vai ter dificuldade. Ela vai pegar mais na lateral. Então pra você pegar é isso. Por isso que a inclinação do tronco e o posicionamento do corpo ajuda. Primeiro, pra encaixar essa parte do peito do pé na bola. E segundo, pra você facilitar a transferência do peso do corpo pra dar força no chute. Porque se você chutar com a perna longe do tronco, só vai ter o peso da perna. Se você conseguir botar o corpo todo na bola, vai ser muito mais peso pra dar impulso na bola. Outra coisa importante, rigidez do pé. Se você chutar com o pé mole, a bola vai fraco. Porque o pé não vai conseguir transferir muita força pra bola. Se você enrijecer bem o pé e chutar duro, a bola vai bem mais forte. E a última coisa, aproximação da bola. Não adianta você vir correndo e quando chegar, você chutar devagar. Você tem que tentar acelerar o máximo possível perto da bola. Pra transferir a força que você gerou com a aceleração em direção ao chute. Tá certo? Vamos lá treinar? Vamos lá. 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 Vocês viram o Alan fazendo Mas tem um muito ponto importante para destacar O Alan ainda é pequeno Ele vai crescer muito em peso e tamanho E conforme vai passar o tempo O chute dele vai ficar mais forte Mas mesmo você que ainda é pequeno Se acertar a técnica Já vai conseguir ganhar um pouco mais de força E a partir do momento que crescer Vai começar o chute cada vez e ficar mais forte Algo muito importante para você ser profissional É saber como você está E no que você tem que melhorar E galera, se você quiser saber como é seu passe Como é seu chute, como é seu drible O link está aparecendo aí na tela e aí na descrição Então pede para o seu técnico aí Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal E é isso, valeu, valeu e fui!